Bom, a gente falou já das paredes, a gente fez nossos pisos e agora falta colocar, né? A gente tem todas as paredes fechadas aqui, mas não tem nenhuma abertura, nenhuma esquadria, janela, porta. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Novamente na nossa aba lá de arquitetura, que nem, da mesma forma que inserimos parede, nós temos ao lado ali portas, tecla de atalho DR e janelas, WM, tá? Então eu posso clicar em porta e ele me dá algumas opções de porta aqui, que já foram criadas no nosso modelo. Mesmo que você não utilize o modelo, ele vai ter uma porta padrão, tá? E aqui eu posso selecionar se a porta é de correr, porta dupla, simples. Aí vai depender de quem fez essa porta, do grau de complexidade que essa família foi feita, tá? Então vamos selecionar aqui, se eu não me engano, essas duas portas aqui são de 80, depois a gente confirma. Mas vamos ver aqui, ó, essa simples de 86 por 210. Quando eu selecionei essa porta, eu tenho, se eu botar ali, ó, ele automaticamente bota a porta pra mim, tá vendo? E ela, essa porta, ó, veja que se eu não encostar numa parede, ela não, não me permite inserir nada. Ou seja, a porta, ela é uma família que depende de uma parede para ser inserida. Ela é uma família aninhada. Ela é aninhada numa parede. Então eu preciso ter essa parede para conseguir colocar a porta, tá? Coloquei aqui a porta. Se eu quiser, eu trago meu mouse pra baixo, ele vira ela pra dentro. Trago meu mouse pra cima, vira ela pra fora. Ainda não cliquei, né? Se eu quiser inverter a folha, eu posso dar uma barra de espaço. E ele inverte a lateral da folha ali, ó, tá? Eu sempre vou clicar, inserir essa porta. Depois eu posso ajustar a distância que eu quero dela da parede do lado e tudo mais. Como isso aqui tem 3 centímetros, porque 86, né? 80 de vão, mais 3 de cada lado. Acredito, daqui a pouco eu vou conferir, mas acredito que é isso. Então eu posso botar aqui 2. O que significa que a abertura estará a 5 centímetros da parede. Ok? A porta tem aqui, ó. O nível que ela tá inserida é o térreo. Eu posso começar ela afastada, né? Que seria o peitorio da porta. Não é, no caso da porta. Mas em algumas situações eu posso ter, por exemplo, uma viga de baldrame correndo. E precisar colocar uma altura ali, tá? E aqui, ó, são elementos que a pessoa que fez esta família inseriu pra gente, tá? Então nós temos opções. Deixa eu ver aqui, aparece. Se essa porta vai ser vista fechada ou aberta, eu posso selecionar esses dois. Posso separar ela por funções distintas, se é interior ou exterior, pra depois eu fazer quantitativos de portas interiores. Quantitativos de portas exteriores, se eu quiser, né? Se vai mostrar ou não vai mostrar a forra. Se vai mostrar ou não vai mostrar o alisar. Maçaneta. O material do painel e da forra. A espessura da minha porta. Largura total. Espessura da forra. Altura total. Qualquer uma dessas coisas eu poderia modificar. Tá? Inclusive, outros dados de identidade. O principal que a gente vai ter que estar atento é isso aqui, ó. Type Mark. Que é o código dela, né? Então, depois a gente vai puxar no dado de identidade. Se é as portas 80, vão ter o mesmo código, né? A gente vai botando todos os mesmos códigos. A gente, no começo, não presta atenção nisso. Depois a gente tem que ficar correndo atrás pra renomeá-las. Porque daí vai ter lá porta 1, 2, 257, 23. Mas tudo bem, não tem problema. É só pra lembrar depois que isso aí a gente ajusta aqui. Representação 2D de abrir, porta correr, porta dupla e painel de abrir. Essa pessoa decidiu fazer tudo junto. Não tem problema. Então, eu posso usar essa aqui como abrir, correr, dupla ou só um painel. Tá? Eu poderia selecionar ou deselecionar cada coisa dessa. Por exemplo, vamos tentar botar aqui correr e aplicar. Ok. Vamos ver o que acontece. Como não fui eu que fiz, né? Então, ele fez aqui, ó. Em vez de ficar a porta de abrir aqui, ela ficou a porta de correr. Tá vendo? A mesma porta. Esta linha aqui, eu tenho que descobrir qual é o parâmetro que foi configurado pra ela desaparecer agora. Porque eu selecionei. Mas eu acredito que aquele representação abrir. Representação 2D abrir. Painel abrir. Então, eu poderia usar a mesma porta e mudar ela da representação correr ou abrir. Estou dando Ctrl Z que é mais fácil do que eu editar tudo de novo. Tá? Mas aí, eu não tenho que mudar a tipologia ali de conferência. Aí, eu não vou modificar somente uma porta. Eu vou duplicar ela e pedir pra ela ser representada como porta de correr. Mas isso é a mesma? Não necessariamente. Não necessariamente. É uma simplificação. Você pode ter portas diferentes, não tem problema. Mas eu poderia, de uma maneira mais simples, pegar essa porta aqui, editar, duplicar e botar a porta 86-210, tirar esse simples e botar correr. E aí, modificar aquela visibilidade. Por quê? Porque a porta fechada é a mesma representação, né? A única representação dela muda em planta baixa. Depois, ela, o modelo, se eu representar ela fechada e a fachada, a vista interna, a corte, vai ser sempre fechada. Então, não tem problema. Se eu quiser uma porta que não está na minha lista aqui, eu vou, em primeiro lugar, antes de mais nada, se possível, eu vou duplicar uma dessas e modificar, né? É só modificar a largura, modificar a altura dela, eu já tenho aquilo lá. Se eu quiser outras portas, o caminho mais fácil seria eu vir aqui, em inserir, carregar família, tá? Então, carregar família, ele vai me... Primeiro, ele me abre na biblioteca do próprio Revit, né? Então, Autodesk, Revit, biblioteca, métrica. E aqui, eu devo ter doors. Já tenho algumas portas aqui, ó, possíveis, né? Eu já vou explicar o que que Curtain Wall significa, mas ela não funciona nesse tipo de parede simples, tá? Ela é pra parede de vidro. Mas eu tenho algumas portas aqui, ó. Porta de correr, abertura, de correr duas folhas, que eu posso inserir. Ah, mas nenhuma dessas aqui funciona. Aí eu posso carregar uma família da biblioteca que eu passei pra vocês lá, já tem outras portas, tá? Então, se eu for lá em portas, tem aqui, ó, alçapão, porta de alumínio. Tem um conjunto ali de portas que já estão feitas, ok? Inclusive, eu falei, tem duas, eu pesquisei duas empresas de esquadrias que estão disponibilizando aqui no Brasil. Uma é a Sasaki, que é Sasaki com BR. Então, toda a linha de esquadrias deles, eles disponibilizam, ó. Porta de correr de duas folhas de PVC. Porta interna. Então, isso aqui não só eu posso colocar, como já sabe o fabricante certinho, o site, tá tudo referenciado, tá? É, e a outra é essa Pormade, que é a Pormade, né? Porque Pormade parece que foi mal feita, mas tudo bem. É, essa Pormade, ela também te dá as esquadrias que eles fazem. Então, tem ali, ó, portas de correr. Aí ele te dá com folhas diferentes, ó. Com ventilação embaixo, com friso, tá? Então, eu posso, por exemplo, deixa eu pegar aqui, porta com rebaixo, frisada, pum, vamos lá. Tá me dizendo o que aqui, ó? Que esse modelo foi feito no 2012 e ele tá atualizando pro 2017, no meu caso. E aí, se eu for lá agora em porta, tá aqui, ó, a última que eu inseri, ó. Porta de correr, Pormade, com rebaixo. E aí, eu poderia clicar aqui e inserir ela. Tá aqui, ó. Ok? E aí ele faz o rebaixo. Se eu quisesse, tá? E aí, não tá especificamente dentro do escopo do nosso curso, mas eu posso criar uma porta do zero. Eu vou abrir essa porta aqui, só pra vocês verem mais ou menos como é que é. Mas, pro final do semestre, a gente vai fazer um modelo simples, uma única família simples, uma mesa ou algo do tipo, pra vocês verem como é que é. Mas, esse tipo de complexidade não tem como a gente chegar no nosso curso. Mas, basicamente, a maneira como o Revit trabalha é a seguinte, ó. Eu faço esses planos e linhas de referência. Então, aqui eu estou olhando em planta baixa e eu tenho elevações, por exemplo, no exterior, né? E eu sempre vou colocar essas cotas linkadas a esses planos. E os elementos, né? O volume, o sólido, a geometria, também linkada ao plano. E aí, a parametrização dessa família acontece porque eu sempre vou linkar um parâmetro ao plano. E todo o resto também está linkado àquele plano. Por exemplo, esta linha aqui, este plano, provavelmente é o que determina a altura da porta. Então, a altura da folha está linkada neste plano, a altura da forra está linkada a este plano de cima, a altura da vista está linkada àquele plano. E o problema, né? A dificuldade de fazer uma família parametrizada é porque eu preciso conseguir amarrar isso tudo sem nenhum erro. Porque qualquer erro que eu tentar modificar depois, eu vou digitar uma altura diferente e ele vai dar um conflito e dar um erro. aí eu posso modelar direto no local. Ou você pode fazer um... Aí é bem mais fácil. Você só modela e salva. Não tem. Você tem como desenhar a família sem parametrizar aqui, não salva. Só fechei ali para eu não voltar. Sem parametrizar, eu vou botar aqui, só quando eu selecionar este elemento, eu não vou ter como editar isto aqui. Este vai ser uma única porta de uma única altura e uma única largura. Beleza, isso aí dá. Isso é relativamente fácil. Só que eu não vou conseguir configurar isto aqui. Largura, largura bruta, espessura, essas coisas eu não vou conseguir. Porque estes parâmetros todos que fazem ela ser maleável, isso... Pode criar, pode criar. Vão ser famílias mais restritas, mas tem como fazer. Sim, sim. Ok? Tá, desta forma nós vamos inserir as portas e vamos inserir as janelas, tá? A janela, como é que funciona? Exatamente igual, tá, gente? Então a janela lá, vamos ver onde é que eu tenho. Eu tenho uma janela aqui, né? Eu vou em arquitetura, janela e eu tenho uma lista de janelas aqui. Essa janela, se eu não me engano, essa janela aqui é 1,40 por 1, né? Posso pegar essa 1,50 por 1, vou editar, se eu tiver errado, tudo bem, depois eu mudo. Por enquanto eu vou mostrar com 1,40 por 1. Duplicar, 1,40 por 1 metro e eu vou modificar a largura total dela aqui, ó, para 140. Ok. e novamente, ó, ela não me deixa colocar uma janela a menos que eu aponte uma parede, tá? Ou seja, ela é uma, também, uma família que ela é alinhada, ela é inserida na parede. Cliquei, ele insere a janela e eu tenho ali, ó, vou botar o meu 3D, a minha janela inserida ali. Aqui sim eu vou ajustar o peitoril, ó, sem e ele vai ajustar a altura do peitoril, tá? Da mesma forma, né, se eu for inserir, carregar famílias, eu consigo carregar, ó. Na biblioteca que eu passei para vocês ali, ó, também temos lá, ó, janelas e tem algumas janelas aqui, ó. Tá? Tem aqui o da Sasaki que eu já deixei aqui, ó. Então, a Sasaki, aliás, Sasasaki envia esses modelos que eles vendem, então eles já fizeram os blocos parametrizados, tá? Alumínio 4 folhas, alumínio 2 folhas, máximo ar, é, esse soundblock, ela é isolante acústico, tem algumas aqui que eu posso escolher. no geral, eu sempre vou tentar pegar uma família que eu já tenho e modificar as dimensões dela para eu, ah, não ter tanta dificuldade, né? Depois eu posso modificar se o material dela é PVC, se é madeira, eu posso ir duplicando esses tipos para que ele reflita o material, o sistema e o tamanho da esquadria que eu quero. Tudo bem? eu quero só chamar a atenção para o lugar aqui, essa esquadria aqui, se vocês olharem o projeto de vocês, ela é bem mais complicada, né? Ela é uma esquadria que tem, ela é uma folha de correr, se não me engano, mas ela corre para o lado de fora. Isso aqui a gente vai basicamente fazer um migué, tá? A gente vai botar uma esquadria aqui de 1,40 e eu vou mostrar agora para vocês como fazer este este pedaço aqui da esquadria, fazer um nicho, né? Na parede para receber essa esquadria, tá? Então, eu vou abrir, ó, vou botar aqui a esquadria de 1,40, vou pegar aquela janela lá que eu já tenho, depois eu vou corrigir o tamanho dela, ela tem 1 metro de altura, eu vou inserir ela aqui. 1,40 para o metro. Botar ela encostada na parede, então zero. Vou selecionar ela e vou ver o peitoril dela se está correto, vou botar um peitoril de 110 e aí eu tenho ela inserida aqui, ó, tá? Se eu pedir uma vista aqui, ó, fachada azul, ele me mostra ali a janela e eu preciso ter um vazio aqui do lado, mas é um vazio que pega só metade da parede, tá? A menos que a própria família já seja parametrizada e faça esse vazio, o que é, nem sempre acontece, mesmo aquela da Sasaki ali, eu acho que ela é só uma máscara em planta baixa, para eu fazer isso aqui eu tenho várias maneiras, né, passíveis. Eu poderia cortar, separar a parede, fazer um vão, fazer uma parede mais fina. Então, ó pessoal, selecionando essa parede, eu vou ali em editar perfil, tá? Isso tem de ser feito numa vista, tá? Ou seja, eu estou editando o perfil, eu tenho que olhar de frente, eu tenho que olhar a superfície da parede. Qualquer coisa que eu veja só uma linha da projeção da parede não dá certo. Planta baixa, uma vista perpendicular ao plano que ela está, não funciona. aqui eu vou desenhar o vazio, né, eu vou desenhar um quadrado aqui do lado, do tamanho da esquadria, com a dimensão, com a largura que eu quero. Vou selecionar essa linha e mudar aqui para 145. 144? 145? 140? 140? Vamos conferir aqui. 145. Então, eu vou botar 145 também para a gente ver o que dá lá. 145. E vou dar OK. Tá? E ele fez o vazio. Tá? Então, ele fez um buraco que atravessou a parede inteira. eu vou voltar ali para o térreo para a gente ver o que que aconteceu. Se eu botar aqui em Shaded, notem que esse pedaço está 100% vazio. Ok? E agora eu tenho que desenhar uma meia parede. Essa parede é uma parede de 25 cm. Eu posso desenhar uma paredezinha de 15 cm dentro desse vão. Tá? Posso voltar no perfil pedir ali parede Acho que aqui não vai dar. Desenhar em planta baixa uma parede desconectada de altura. Vamos ver parede de 15 cm. Tá? E aí eu não vou fazer eu vou fazer ela desconectada de 50 cm mesmo e já vou começar ela a 110 cm. Tá? Então notem que eu estou fazendo uma parede que está no térreo começando na altura do peitorio da janela com a altura da altura da janela. 100 cm. Se depois eu errar isso aqui ficar 10 cm para cima para baixo a gente já vai ver como eu ajusto. Mas aqui como eu já sei eu já vou fazer dessa forma. E aí eu vou desenhar essa parede aqui. Barra de espaço ela inverte e eu desenhei a paredezinha ali. Aqui. tá com a altura certa é capaz que ela as paredes ressaltadas se sobrepõem. Ou seja eu tenho uma parede dentro de outra parede. Isso não pode acontecer porque na vida real não acontece. Ou é uma coisa ou outra. E ele não quer computar o material duas vezes. então eu posso ajustar esse desenho dessa forma ou eu posso ajustar depois. Eu ainda quero explicar hoje para vocês uma última coisa. Esta janela aqui a gente vai fazer ela diferente. Então se a gente olhar o nosso projeto esta janela aqui ela é a parede inteira. A parede inteira é uma esquadria. Esta aqui. Então eu não vou fazer uma esquadria e inserir na parede. Eu vou usar um outro artifício que existe que chama-se parede cortina que é a pele de vidro. Então eu tenho como usar uma parede cortina para fazer aquela esquadria. Como que eu faço isso? Bom é uma parede. Primeiro eu sei que este pedaço aqui é alvenaria mesmo então eu vou cortar esta parede para eu não substituir este pedaço. Aqui. Então vou selecionar aqui vou pedir para desalar o join para ele não conectar quando eu fizer o alinhamento aqui e eu vou alinhar com a face interna da parede este as duas paredes. Aí a divisão está exatamente aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Só um segundinho. Vou cortar desse lado aqui também split elements aqui eu posso só dar desalar um. Vou desalar o join e vou ajustar para que esta aqui não chegue até o final e esta chega. Fiz dos dois lados agora esta parede aqui eu posso selecionar ela e mudar o tipo. Então nós temos aqui parede básica essas que a gente fez até agora temos mais dois tipos de paredes só selecionei o alimento e estou mudando o tipo aqui em cima. É só selecionar a bolinha botão direito e não permitir a junção. Tá? E com a parede selecionada nós temos três tipos de parede a parede básica a parede empilhada que ela é duas paredes básicas uma sobreposta a outra aí eu posso selecionar por exemplo 15 sobre fundação de 30 centímetros então a base é 30 centímetros com uma altura X e a partir de lá vira uma parede de 15 são duas paredes uma em cima da outra eu tenho como fazer uma sobreposição então de várias paredes uma sobre a outra e nós temos a parede cortina que a gente tem aqui por exemplo abertura deixa eu botar na vista 3D que ele só faz o vidro sem nada temos o gradil que a pessoa fez só as divisões sem nenhum fechamento então ele é vazado temos o tipo de parede lisa que faz só a borda esta bordinha aqui e depois a steel frame horizontal vertical que ele faz as subdivisões além disso eu posso pegar por exemplo esta parede lisa que a gente fez aqui e começar a trabalhar com ela então o que acontece quando eu faço uma parede cortina o que que ela faz ela na verdade ela faz um grid ela faz eixos verticais e horizontais que eu posso ou não colocar perfis para subdividir esta parede e dentro da parede cortina ele me permite inserir aqui em arquitetura curtain grid eu posso então clicar para fazer subdivisões desta parede botar subdivisões nessa parede tanto verticais quanto horizontais e depois eu posso selecionar esta subdivisão e modificar a altura aqui por exemplo 110 para ficar igual aos outros peitoris das outras janelas e digamos que o outro eixo está assim então eu vou ter dois perfis lá e esse mullion mullion é o perfil que faz a divisão desse espaço eu posso utilizar isso aqui e clicar nessa separação que ele vai botar o perfil e vai fazer a divisão dessa parede para mim se eu selecionar a própria parede ela tem nas propriedades dela a maneira como ela é configurada então todo tipo curtain wall aqui em cima ele vai ter uma composição vertical e horizontal um grid vertical um grid horizontal se ele vai ter perfis vertical perfis na horizontal e o tipo de painel que faz o fechamento desses perfis então no meu caso aqui o que eu selecionei ele está ali ó empty system panel eu poderia botar alumínio e vidro né dessa forma eu posso utilizar o sistema de painel cortina para ir dividindo isso e colocando o fechamento que eu queira nesse espaço tá ah mas eu não tenho ali o painel que eu quero da mesma forma eu posso ir lá inserir carregar família e aí eu vou lá em curtain wall panels e vou procurar empty panel glazed panel que é o vidro open e agora eu posso selecionar essa família aqui e mudar aqui que ele vai aparecer glazed glazed é vidro e aí ele botou o vidro no espaço tá aí eu tenho como ajustar esses deslocamentos tudo no tipo bom aí essa configuração aqui demora um tempinho eu vou deixar vocês brincarem primeiro com porta e janela porque daí se faltar tempo isso aqui eu tenho como dar uma revisão na aula que vem nós temos como carregar perfis mas especificamente esse perfil ele não é carregável ele já existe lá embaixo então aqui embaixo na parte do browser nós temos ali né floor plans as plantas de forro vista 3d e eu vou lá pra baixo eu tenho famílias correto eu vou em painéis curtain panels não desculpa vou em curtain wall mullions mullions é os perfis tá aliás quem tem a versão em português o que que tem escrito aqui perfil perfis tudo bem tudo bem uma hora você descobre então lá na lista de famílias eu vou indo em ordem eu vou chegar em painéis cortina sistemas cortina e os perfis de painel cortina vou abrir esse mais aí ele tem circular l e quadrado quad e eu posso ver aqui circular tem 1 centímetro e 3,5 l é só l quadrado e retangular 1 por 4 2 por 5 então eu posso aqui diretamente no meu caso aqui eu quero fazer 1 por 1 vou pegar esse 1 por 4 botão direito duplicar e vou chamar ele de 1 por 1 centímetro e agora com ele selecionado clico nele e eu vou modificar perfil regular de 1 por 1 e eu vou modificar ele aqui espessura 1 e 1 para cada lado vamos ver se o preview dele ficou certo montante 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 de parede curtida obrigado posso mudar o material do que vai ser ele e o tipo de posição então retangular poderia mudar circular posso carregar outros tipos de perfil mas a espessura dele eu vou sempre modificar aqui até onde eu sei se alguém descobrir um jeito melhor me ensine por favor tá e aí é só dar aplicar ok aí esse 1 por 1 agora vai estar disponível quando eu entrar no painel cortina se eu entrar aqui nesse vou editar tipo só um segundinho só um segundinho e aqui se eu vier agora nos montantes aquele 1 por 1 aparece aqui e eu consigo dessa forma então modificar outros perfis que já estão inclusos o L quadrado retangular e circular aí eu posso carregar perfis específicos eu posso carregar um perfil em forma de U por exemplo isso eu tenho como fazer lá em inserir carregar família tá mas as dimensões desse perfil eu vou mudar lá nas características da família lá embaixo tchau tchau Tchau, tchau.